Olá galera do meu canal, eu sou o Tom Game E galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react Lá do canal 7 minutos Nelly Hits Rap do Hun Lee Vamos lá, o melhor rap Dos 7 minutos 7 minutos Sentindo escasso e nos beats Nunca tive habilidades o suficiente Sengenjutsu ou ninjutsu não era um ninja Por isso eu era humilhado quando era criança Eu provei que posso acabar com quem desmerecia Até quem era do meu time não acreditava Nelly dizia que meu esforço não valha nada Mas eu nunca parei pra ouvir quem me criticava Porque quanto mais eles falavam, mais eu treinava Mantenho minha cabeça erguida, perdendo ou ganhando Eu era o único que acreditava no meu sonho Na prova Chunin contra Gara tava me esforçando Mas todos viram que eu não conseguia ser tão soco Então juntei minha força e chutei de novo Apanhei, fui contra e tentei o dobro Desviei da areia e fiquei no topo Kai Sensei falou pra eu tirar os pesos do corpo Fiquei mais rápido, ninguém me viu Inclusive foi de bem possível de tocar Mas quanto mais eu bati eles se defendiam Não importa, nunca vou parar Nem com a lança os primários com toda minha força Eu vou conseguir te derrotar Mesmo que eu morra tentando vencer Não sou nem já pro mundo, tenho o que provar Sempre vou manter a minha fé Com a força da motivação Mesmo quando quebrar meus pés Mesmo quando quebrar minhas mãos Mesmo quando eu tiver no chão Mesmo caído eu vou me levantar Kai vai se engolhar Pra eu parar de lutar você vai ter que me matar Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falhar O meu nome não é Rock Lee E hoje eu vou provar Que um fracassado Pode se tornar Lígia aleitário Somente quando é justo Eu seri O maior que está nesse mundo 50% de chance de sobreviver Kai além de ser meu professor É meu amigo Sabe é que eu podia morrer Falou vou cuidar de você Se você falecer a vida não vale nada Então morro contigo Eu sempre estive preparado pro pior Continuarei no meu caminho sem desviar Mas não preciso de dom natural pra ser o melhor Com esforço físico um gênio eu posso me tornar Eu já sofri Eu já resisti Eu já venci Mas eu já perdi Um gás nem tem energia Eu aprendi Que amanhã tenho que ser mais forte que hoje Se eu fizer mil flexões Eu vou ter que dar dois mil saltos Se eu der dois mil saltos Três mil vezes vou bater Vou lutar por todos que eu já perdi Vou lutar por todos que eu tenho medo de perder Quanto mais eu tentar Eu sei que vou conseguir Eu nunca vou falhar O meu nome não é Rock Lee E hoje eu vou provar Que um fracassado Pode se tornar Ninja lentário Somente com seis juntos Eu serei O maior ninja desse mundo Esse foi o melhor rap do sete minutos desse ano Eu acho Meu Deus do céu Rap motivacional Com a letra muito foda Beat e cachorro muito bem Nossa A edição sensacional Pra mim foi um dos melhores raps do sete minutos desse ano E cara Tá sensacional esse rap Parabéns Sete minutos Galera Deixa aqui o like Pra apanhar o canal Se inscreva-se no canal O vídeo original Tá aqui embaixo Na descrição Vai lá Deixe seu like Se inscreva-se E é isso Obrigado por tudo Valeu Falou E é nóis Mantenho minha cabeça erguida Perdendo ou ganhando Eu era o único que acreditava no meu sonho Na prova Chunin contra Gara Tava me esforçando Mas todos viram que eu não conseguia ser tão soco Então juntei